Transforme a sua opinião em créditos. É isso mesmo, envie um vídeo de até 30 segundos, contando sua experiência de uso em nossa plataforma, faça seu envio para nosso e-mail, info, arroba, plagium, ponto com. Os 20 primeiros a enviar, irão ganhar 50 reais em créditos para utilizar em nosso sistema, e os 8 melhores depoimentos, irão ganhar mais 50 reais em créditos. Não perca essa oportunidade de dar uma turbinada em sua busca. E aí